Qual das seguintes alternativas apresenta a contraditória da afirmação? Todo condenado é culpado. Galera, quando ele pede a contraditória, na real, ele está sendo maldoso e está pedindo a negação. Na real, ele está sendo maldoso e está pedindo quem, galera? A negação da parada. Então, ele quer negar o todo. E aí, galera, se liga, no método MPP, como é que a gente faz para negar o todo? A negação do todo, tá? A negação do todo, no método MPP, como é que é? A gente fala que é o PEA, mas não. Tá? O que é a negação do todo? Fala o PEA, mas não. O que é o PEA, galera? O PEA é pelo menos um. O PEA é existe um. E o A é algum. E o mais não é para negar a segunda parte. Tá? Esse não aqui não é para você colocar o não. É para você negar a segunda parte. Ou seja, toda vez que você for negar o todo, tu foca no PEA, mas não. PEA é de que, galera? Pelo menos um. É de que? Existe. E A de? Algum. Pode ser qualquer um deles, tá? Então, quando você for para as opções, como é que é a parada aqui, ó? Todo condenado é culpado. Você vai esquecer o todo e vai procurar alguém do PEA. E o E tu vai botar? Não é. Então, como é que vai ficar? Pode ficar. Pelo menos um condenado não é culpado. Existe um condenado que não é culpado. Ou algum condenado não é culpado. Isso que vai ficar. Tudo bem? É assim que vai ficar. Show de bola? Então, vamos lá. Vem comigo. Letra A. Todo condenado é culpado. Tá errado porque negação do todo não é todo. Tudo bem? Algum condenado... Opa! É culpado. Aqui tinha que estar. Não é. Tá errado. C. Algum condenado não é culpado. Opa! Marca aí o V da vitória. Gabarito letra C. Maravilha, maravilha, maravilha. Aqui nem tinha que estar o não, né? Aqui ele inverteu, na real. Aqui ele inverteu. Ele inverteu, né? Já tá errado também. Mesmo se tivesse o não lá, estaria errado. Porque ele inverteu. Algum condenado não é culpado. Marca o V da vitória na letra C de concurso da PMC Ará que eu vou passar.